E, Jequinha, um negócio aqui, não vou fazer moda aqui, mas antes, ó, o nosso amigo Humberto Jr. fez dois versos ali. Eu quero saber se você sabe pra fazer versos também. Agora? Neste momento, quer deixar pra depois? Você quer que eu faça? Faz um, você, e depois eu vou pensar no meu, que eu já gastei minha memória já com o meu HD com o negócio lá. Vou fazer aquele que você gosta, então. Então vai, rei o gás. Assim, ó, o Marcelinho, me ajuda aí. Depois eu vou pedir um bom pra você, que eu tô com saudade de ouvir você falar um verso. Fala, vai. Picanha tem que ser na brasa, frango tem que ser no forno, tem homem que nasce pra ser macho, e tem homem que nasce pra ser corno. Hora de moda! Vem na palma da mão de um vasão. Au! All right Roubou meu cavalo, levou meu cabelo junto com o meu juiz Vem esse chiclete, ela gringa, pode comer, mas que eu tô no meu fundo Eu sempre fui galinha, mas eu nunca tive pena, agora olha aí Pegar ele no caminho, pegar ele no meu esquema, e olha aí Que eu tô no meu Paixonei Ela tirou no bolso a caixa de banheiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz Agora é nóis, agora é nóis Chonei Ela tirou no bolso a caixa de banheiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz Agora é nóis, agora é nóis Chonei Carreiro Agora é nóis Chonei Ela tirou no bolso a caixa de banheiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz Agora é nóis Agora é nóis Chonei